Dá um exemplo de algo que o Pozo orientou e que te chamou a atenção, que foi bacana. A respeito da construção indevida, que fazer os terceiro e quarto pavimentos, até então estava funcionando. Está ainda funcionando? Estava funcionando, o pessoal não, eles deram essa orientação, o pessoal não faz, sem consulta prévia, o que pode fazer. Então com consulta prévia, o Pozo deixa fazer o quarto pavimento? Não. Com consulta prévia, o Pozo deixa fazer o terceiro pavimento? Alguns lugares sim, alguns não. Alguns sim, outros não. Depende do que? Eles vão ao local para ver a estrutura do local, se realmente tem possibilidade de fazer ou não. Mas eles não dão essa orientação à construção do terceiro e quarto pavimento. Teve alguma... Nesse caso, Daniel, eu tive até uma experiência que foi interessante, que nós, quando fizemos, entregamos o projeto, a gente chegou a fazer uma simulação de uma legislação para cá. O morador da comunidade do Parque Real, eles procuram mais associação de moradores do que o próprio Pozo. Por quê? Serviço de orientação. Por que você acha que eles procuram... Quantos anos está o Pozo aqui? Quinze anos. E por que eles continuam procurando associação? Eu acho por um fato deles não terem, diariamente, a presença das pessoas no Pozo. E, por outro lado, pelo fato de que eles chegando à associação, a gente leva o problema do morador até o pessoal do Pozo. Para a gente poder estar fazendo esse tipo de orientação juntos. Esse processo aqui, ele começou, né, inicialmente, a autorização era para construir garagem para as pessoas que moravam do lado de cá. Como você vê que agora não são mais garagens, são comércio e, muitas vezes, habitação das pessoas. Isso deveria ter sido evitado pelo Pozo de qualquer jeito. Porque a gente está vedando acesso a uma frente de canal, a uma frente de água. Que a ideia, um pouco, do projeto é que toda a frente de água fosse franqueada e fosse pública. Não fosse privatizada. E, evidentemente, a procurou dar... Que a ideia, um pouco, do projeto é muito bom? Então, eu acho que a gente sabe que daqui estiver comércio, que é uma questão de Covid ou da França, que é uma questão de covid e chegaram com a varoão? Por isso, eu acho que a gente tem o período de trabalho. E aí, por isso, você quer sabermidir poderia receber a temperatura dos安FTs? Eu acho que a gente tem oиляção do projeto. E aí, por fim, eu acho que é um pequeno de Padre e das Saüslar. É claro, um pouco, um pouco, e o resultado da situação? Obrigado.